Eu vou falar sobre o filme Avatar e vou ler um ensaio que eu escrevi logo que foi lançado o filme e por isso o tipo de Avatar aconteceu em considerações criminais e eu ainda estou desenvolvendo pesquisas sobre o filme nessa linha do texto que vou apresentar em seguida Como eu venho da Letras, a gente gosta de escrever um textinho legal e leio para vocês E como eu sou um homem muito antigo, eu também não fico usando tecnologias que me atrapalham Então, o texto é curto e eu acho que há um espaço com uma série de considerações que a gente vai poder levar a gente depois das nossas falas Então, sem maiores delongas, eu vou começar a ler Avatar em considerações preliminares Ao passear pela mídia, internet inclusive, pesquisando sobre a repercussão de Avatar e o diretor James Cameron, se percebem rapidamente dois tipos de abordagem sobre o filme sobre seu aspecto tecnológico e a sua trama Sobre o primeiro aspecto, é praticamente uma unanimidade a afirmação de que se trata de mais um avanço tecnológico importante para o cinema e para o audiovisual Já em relação à trama, nós temos uma divisão entre aqueles que se apaixonam pela história narrada e aqueles que veem na linha justamente o ponto fraco do filme Nesse breve ensaio, eu tento discutir um e outro aspecto Procurando apontar as relações entre a tecnologia desenvolvida pelo senhor Cameron e sua vasta equipe técnica e alguns significados culturais e ideológicos Meu filme condutor será um dos muitos mitos sobre os quais o filme se sustenta Começarei me referindo à tecnologia O primeiro mito a que gostaria de me referir é justamente aquele que afirma um eterno desenvolvimento tecnológico como solução para os problemas da humanidade Trata-se de uma ideia que dá para o projeto luminístico da crença de que o desenvolvimento tecno-científico contínuo conduziria garantir o domínio sobre a natureza a uma sociedade organizada portanto capaz de funcionar de forma eficiente em contraste com o caos e problemas da natureza e higienizado, portanto derrotando as doenças e outro flagelo, entre aspas, natural da natureza visando um ponto perfeito Sobre o projeto luminístico, o teórico marxista Junger Hart afirma tratar-se não de um projeto fracassado, mas apenas incompleto, um projeto ainda por se completar Já o filósofo teórico, filósofo e teórico do pós-moderno Jean-François Lyotard o fracasso do projeto luminístico se confirmou com o advento da Segunda Guerra Mundial e principalmente com o Holocausto Faça essa breve referência ao debate sobre as ideias que sustentam ou sustentavam ou desustentavam essa é uma questão que eu jogo para vocês as sociedades ocidentais modernas para chamar a atenção justamente para a importância que o mito do desenvolvimento técnico-científico contínuo ainda tem para o mundo ocidental bem como para a cultura dos Estados Unidos em particular pode-se afirmar que a trajetória dos Estados Unidos para se tornar uma potência mundial no século XX tem no desenvolvimento técnico-científico um dos seus principais pilares desenvolvimento do ex-cidade de forma importante nas pesquisas militares bem como na indústria cultural nós, que tanto computador quanto internet são resultado de pesquisas militares esses dois campos do avanço científico se manifestam fortemente em Avatar então aqui eu estou chamando a atenção do fato de que a tecnologia que é muito importante em um filme como Avatar tem ligação genética com o poderio militar americano, o domínio militar americano sobre o mundo porque boa parte dos desenvolvimentos tecnológicos que a gente usa na cultura vem exatamente das pesquisas militares no caso militar, temos sua encenação no filme, agora estou falando da trama no caso militar, temos sua encenação explícita no próprio filme, como nos fotos de extensão da trama aliás, este é um dos elementos do filme que seus admiradores atondam como exemplo da preocupação de Kermann com os problemas e conflitos da atualidade a postura crítica do filme em relação aos militares que servem os interesses de um desculpe que servem os interesses de uma empresa privada a tal da RDA e terminam derrotados seria uma referência à invasão do Iraque para garantir das petroleiras estadunidenses de países aliados a riqueza mineral daquele país há alguns problemas com essa tese quando se examinam suas contradições internas a primeira contradição está na vitória da natureza todo o planeta é Pandora que você deve ter visto o filme que se unem contra os invasores na batalha final sobre a parafernália tecnológica militar do capital internacional aqui eu quero fazer só um parêntese que não tem muito como eu reproduzir oralmente mas no texto eu faço uma diferença com a palavra natureza eu ponho hora em maiúscula com inicial maiúscula, hora com inicial minúscula porque a natureza que a gente pode se referir realmente é uma natureza cultural é aquela natureza do nosso discurso qualquer que seja ele o que não quer dizer que não exista uma natureza lá fora só que é inalcançável para nós como uma coisa pura a gente não tem como se aproximar da natureza seja fisicamente, seja conceitualmente exatamente sem pegar um conceito sobre a natureza então isso é também um dos pontos do filme existe uma tentativa de impor uma concepção cultural da natureza para substituir a natureza que realmente existe mas isso aqui eu vou deixar mais claro então a primeira posição está na vitória da natureza sobre o capital internacional afinal na base da própria existência do filme estão justamente a obsessão de Kerman e de Hollywood pelo desenvolvimento tecnológico como um filme em si como algo bom em si mesmo e a desmesurada busca pelo lucro são duas coisas que estão na essência do filme o lucro e a tecnologia como algo bom os números de literias são todos recordes ultrapassando o campeão anterior o titaníquico ou titaníquico para qualquer um como pode o filme promover um discurso de abandono da tecnologia para o retorno à natureza? uma segunda conversão interna para apresentar seu discurso ambientalmente correto que era um instrumento que revolucionou uma tecnologia audiovisual para projetar na tela uma natureza incrivelmente bela e sedutora reforçando o sentimento de rejeição à tecnologia de mar ou seja, tecnologia mais dos unitários a tecnologia boa é que cria aquela natureza maravilhosa que nós estamos vendo na tela entretanto com esse mesmo gesto substitui o verdadeiro mundo natural que eu estava explicando que é caótico e violento mesmo para os povos da floresta pela sua espetacularização uma natureza só existente no mundo das imagens digitais que supera, dispensa e apaga a própria natureza aqui com ele em minúsculo e aqui eu estou recorrendo fazendo o livro do The Borg escreveu a Sociedade Espetável em outros palavras para defender o meio ambiente que é onde nos oferece uma natureza que só nos ensina através de uma tecnologia de última geração exibirem cinemas também equipados com alta tecnologia higienizados e claro, onde é preciso pagar caro para entrar é claro que quer não estar diante de uma contradição insolúvel como falar em nome da natureza, como ele em minúsculo sem criar uma natureza impossível mas, no caso de Avatar, essa contradição é frontal é também interessante observar como Avatar apresenta o velho conflito entre natureza e civilização que estão atualmente elevado ao nível de preocupação mundial como o movimento verde e tudo mais de fato, muito mais no surgimento dos primeiros movimentos preservacionistas globais a sociedade estadunidense já se deparava de forma gramática e muito em particular com esse conflito que o resolveria no plano simbólico de forma a marcar sua cultura até os dias atuais conforme nos ensinou o historiador Richard Slotkin um historiador americano no século XVII os puritanos se deparavam com um sério problema havia um partido da Inglaterra para o continente americano certos que encontrariam no mundo natural o próprio paraíso na terra isso fazia parte da mitologia de descarregado ali construíram uma civilização superior segundo os ditanos de Deus e dali irradiariam seus modos e valores para o resto do mundo essa era a ilha justificativa para o imperialismo yank e esse mito tem o nome de destino manifesto para eles esse é um dos eventos centrais da cultura dos Estados Unidos até hoje e que eu acho que está enfrentando problemas sérios uma crise séria eu agora estou interessado inclusive em acompanhar com mais atenção como é que os mitos tradicionais americanos estão sendo narrados no cinema para ver se já há um reflexo desse choque que eles estão tendo quer dizer, o mito manifesto se baseia nessa ideia de que eles guiados por Deus vão iluminar o mundo e eles estão vivendo um momento geopolítico, digamos assim que confronta esse mito mas isso é uma outra pesquisa eu me distraí estão me oferecendo imagens aqui isso eu deixo com quebra ah, no final a gente pode passar umas coisinhas legais bom, agora tenho que me achar de novo, desculpe entretanto chegarem na América, os ingleses, os puritanos se depararam com uma natureza muito diferente daquelas do continente europeu que eles conheciam inóspita e para piorar já habitada não por anjos do Senhor mas por povos estranhos de costumes para eles, primitivos desta situação algumas consequências se deram primeiro a destruição de fato da natureza e aqui a natureza com ele minúscula e de seus povos nativos na conquista do território mas esse é um longo processo histórico que somente se aceleraria de forma importante já no século XX, século passado uma outra consequência dentro da percepção por parte dos colonizadores de que, se por um lado não podiam se identificar com os nativos daquela terra por outro, para ali sobreviver era necessário aprender ao menos parte dos seus modos e costumes porque era a terra deles daí a origem do herói americano se tornando na mitologia da sociedade estadunidense um indivíduo homem branco que para estabelecer e defender a sua civilização que acredita na natureza precisa aprender a recorrer aos costumes de um povo inferior do ponto de vista deles tornando-se assim uma figura entre dois mundos bem selvagem bem civilizado então, essas são as características básicas que o herói americano é esse o herói que surge para resolver a relação entre o colonizador e a natureza um herói um herói capaz de sobreviver no mundo natural mas incapaz de se tornar um nativo e ao mesmo tempo agindo civilizador que não consegue se adequar à civilização que ele mesmo promove o herói americano lembrando aqui um pouquinho eu sempre ouço essas coisas o sino de faroeste o nocinho os monarca clássicos do faroeste o sino vem e salva a vila salva a caravana salva as criancinhas depois ele pega e vai embora depois que ele garantiu o pé do branco ali naquele território ele vai embora ele não consegue permanecer ele não se enquadra mais exatamente porque ele se tornou esse ser um bom exemplo esse herói é o talcine americano que acabei de falar fez essa direção voltando ao filme de Cameron o herói de Cameron é Jake Sonny ex-Marine agora contratado como mercenário pela RDA a empresa interessada na tomada do noctanium a riqueza mineral de Pandora desculpe mais um pequeno comentário esse é um nome realmente ridículo inobitânio só para dizer que não dá para obter é um negócio em inglês é inobitânio então isso faz parte dos gracinhos de Jake's que me incomodam muito isso que a gente vai falar de todos então vamos lá o herói é o Jake Sonny e vamos ver como é que ele é descrito na Wikipedia eu não uso a Wikipedia em geral não gosto mas aqui para esse caso serve direitinho tem a descrição que foi da divulgação do próprio filme Jake era parte do programa Avatar em que humanos controlavam remotamente híbridos humanos navi que era o povo nativo para percorrer o planeta em segurança originalmente designado pelo coronel Quart para obter informação sobre os navi e descobrir suas fraquezas Jake aprende os mortos dos guerreiros navi e de Nentiri e acaba sendo aceito pelo clã o Maticai ele desempenha um papel chave na guerra final ao liderar os navi contra o ofensivo da RDR os navi então realizam uma cerimônia em que pedem para a Riva a divindade principal daquele povo para colocar a mente de Diego definitivamente no seu corpo no corpo do seu avatar se tornar portanto um verdadeiro nativo eu fiz a tradução da Wikipedia além da óbvia semelhança entre essa descrição e o herói americano que descrevi acima nota-se uma mudança em seu papel na mitologia da cultura estadunidense ao invés de em última instância participar do progresso entre aspas da socialização mesmo nos sentidos inadequados e essa inadequação do herói americano é uma característica dele que está sempre desconfortável e na verdade só se sente bem enquanto está distribuindo bancadas e típicas quando ele tem que socializar ele não se sente bem então mesmo participando disso ele muda de lado e torna-se um verdadeiro nativo e por que não dizer um nativo americano quer dizer, é uma metáfora o filme é cheio de metáforas lembrando que em inglês, ou praticamente correto para os indígenas daquela terra é Native American então na hora que ele se torna um Native ele se torna um verdadeiro americano metaforicamente também bom falado nas sociedades modernas que pra mim são sociedades complexas que dominam a escrita mitos são narrativas que oferecem uma versão acessível do mundo simplificando eventos complexos de significância social no processo de sua construção a complexidade da história como agama do mundo vai sendo apagada e simplificada numa versão ideologicamente conservadora nas palavras de Slotkin com o passar do tempo através de repetições e uso como fonte de metáforas interpretativas a historial mítica original é cada vez mais convencionalizada e tornava estrata até ser reduzida a um conjunto de símbolos ícones, palavras-chave inclusive ou clichês históricos profundamente codificados e ressonantes só funciona apresentar uma chave de compreensão para o mundo que cerca cada indivíduo por exemplo o mito de Bufuru Pirol ressalta sua história de grande caçador um dos grandes conquistadores do oeste norte-americano apagando o fato de que ele matava o Bufuru com grande fúria como método para acabar com uma fonte vital de matéria-prima e alimento para os índios inserido num problema de massacre desses corpos que veio matar o Bufuru para acabar com os índios assim o índio tem sempre no plano ideológico função conservadora já que elimina as complexidades da história para apresentar-se como narrativa estável e segura no exemplo de Bufuru Pirol o mito transforma o massacre dos povos indígenas numa narrativa gloriosa de conquista da natureza e o cinema americano tem muitos filmes sobre Bufuru Pirol que não embaralha seus elementos simbólicos complicando a narrativa do mito na narrativa mítica convencional a inequação do herói americano seja na civilização branca seja na natureza exprime um conflito ideológico que marca a história dos Estados Unidos um conflito ainda por ser resolvido no plano da realidade ao transformar Jake Sonny em um verdadeiro navio uma série de novas contradições se servem para, em última instância novamente, destapotar o próprio discurso supostamente em defesa da natureza e dos povos da floresta se não vejo isso Jake Sonny começa sua trajetória seguindo as convenções do herói americano a. Inicialmente aceita a missão convencional de abrir o caminho para chegar à civilização b. Ainda dentro da convenção demonstra insatisfação com os valores dessa mesma civilização são os conflitos pessoais da civilização c. Obediente em estrutura do mito aprende os modos e costumes do povo selvagem para poder derrotá-los d. Ao conhecer o povo que deve conquistar para destruir desde que desprezá-los repetindo o conflito central do herói americano e a partir desse momento não se sente pertencente mais a nenhum dos mundos Neste ponto, a narrativa mítica se encerra com o herói comproindo sua missão e partindo para algum lugar nem se pisava, nem se salvava de uma espécie de vida isso é a estrutura convencional da trajetória do herói americano na narrativa mitológica é nesse momento que Cameron resolve interferir nessa estrutura e resolver a contradição o seu herói americano se transforma literalmente num navio a primeira vista pode parecer um elogio não só aos Native Americans como a todos os povos da floresta entretanto, é justamente com esse gesto simbólico que Avatar sabota o próprio discurso revelando a ideologia que sustenta toda a sua arte para introduzir essa modificação Cameron é obrigada a destruir os heróis dos próprios navios primeiro morre Eiturcã que é a líder de seu povo e pai de Netiri a heroína em seguida morre Zutte guerreiro e o segundo nariz que é a história do navio que seria seu próximo chefe finalmente Moab a líder espiritual feminina esposa de Eiturcã e mãe de Netiri se submete totalmente à liderança de Jake sacramentando com isso seu papel como líder guerreiro e espiritual da nação navio então, em sua homenagem aos povos da floresta querendo destrói os principais símbolos de sua cultura substituindo-os pelo representante dos valores da civilização e não apenas isso apesar da transformação de Jake em um navio em um ritual daquele povo o fato é que sem a criação de seu Avatar essa possibilidade sequer existiria em outras palavras o novo líder da natureza é puro produto tecnológico de última geração da sociedade capitalista que desandou se pensar na mitologia dos próprios navios sua narrativa agora teria que incorporar de algum modo o evento de que sua continuidade continuidade da existência do próprio povo dependeu do herói e da tecnologia da civilização que desejava a sua exploração e a sua destruição e aqui não vejo grande distância da ilusão de Cameron e dos Neocontos de Bush Neos a extrema-direita norte-americana dois pontos que invadiram Iraque para serem recebidos como heróis salvatores daquele país não sei se vocês lembram que eles acreditavam piamente que iam chegar no Iraque matando Deus e todo mundo e ser reclamados como libertadores e a gente sabe o que está acontecendo até agora bom há muito mais que eu poderia dizer sobre a batalha e suas implicações ideológicas mencionarei apenas rapidamente mais algumas nenhuma personagem feminina escapa de seus papéis convencionais dentro de uma ideologia patriarcal e machista ao contrário quando uma personagem feminina apresenta características mais masculinas como a pilota de Trudley Chacon é castigada para a morte ela é super valente mas ela morre e eu já percebi que nesse filme Cameron ele dá uma canjinha no secundário mas ele mata ele não tem problema o recurso outra coisa é o recurso extremo ao maniqueísmo opondo personagens bidimensionais completamente boas a vilões absolutamente maus é artistamente tosco e o melhor exemplo é o coronel Part que parece ser movido apenas pelo ódio e portanto uma incitação do ódio do próprio público vai ainda observar a intransponível dificuldade de Cameron parece decidir sobre o lugar dos cientistas liberados pela Dra. Grace Augustine que parece ter enorme geração pelos navios na natureza de Pandora mas cujas investigações não olhem da coleta de amostras para... quem sabe ou seja é um grupo é um núcleo dramático digamos assim importante os cientistas e eu fui um cientista um dia eu tenho formação na área biomédica eu sei como é que é isso a gente cuida amostra a gente faz experiências mas geralmente a gente quer chegar em algum lugar e ali eu não consegui descobrir nada realmente nada porque as únicas coisas que eles descobriram na verdade não podiam ser usadas porque eram para ser usadas pelos mercenários que queriam destruir os nativos que a natureza que eles idolatram ou seja ao mesmo tempo que Cameron usa e abusa a tecnologia e na trama ele coloca os cientistas como uns patéias tudo isso dito não há dúvida de que a batalha representa um novo estado tecnológico do cinema e do audiovisual vimos o mesmo inúmeras vezes em Hollywood como a introdução do filme sonoro o filme colorido etc é claro que tais desenvolvimentos vieram sempre contribuindo para a sedução de outras plateias para o sonho americano do individualismo e do sucesso material isso não quer dizer que devemos jogar o filme que o senhor quer na lata do lixo é perder tempo condenar tecnologias só não devemos ser ingênuos quanto aos usos que dela se faz e não sei nem o meu cantar um filme muito bonito para ter esse tipo embora chato bom, agradeço e agora a gente pode conversar e agora a gente pode conversar